Não fuja! Ela fugiu. Saiam e se afastem do carro. Fica calmo, Bi. O que está acontecendo? Ei! Para com isso! Me solta! Voltei a atirar! Destruam ele! Foge! Não, não foge! Não foge! Ela fugiu. Me fala que eles estão do nosso lado. Chega de fugir. Chega de se esconder. B-127. Você é um traidor e um covarde. Diga onde Optimus Prime se escondeu. Bi, cuidado! Por que ele não está evitando? Por que você não luta? Deixa ele em paz, por favor! De novo! Mais uma vez! Por que ele não está evitando? 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 Sua filha roubou uma coisa que pertence ao governo, senhora Watson. Ela anda com problemas, mas não sabíamos que era tão sério. Eu, Charlie, filha, você... Olha, eu não roubei nada e ele não pertence a eles. Ele? Senhora, eu posso garantir que é uma coisa. E é uma máquina de guerra altamente perigosa. Não, não é. Tá legal, mãe, ele não é uma máquina de guerra. Eu não sei o que ele é. Mas ele é meu amigo.